O que eu faço? Falo mal do PT. Zou o crossfiteiro, zou o vegano. Que mais? Porra. É, você tá... Eu tô na lista, né, cara? Tô na lista. O que os crossfiteiros te fizeram, Paulo? Ah, é que eu acho que crossfiteiro é chato, né, meu? É tipo um vegano. É tipo uma religião, né? É, é que assim, o cara não pode fazer crossfit e ficar quieto. Tem que dizer lá que ele foi... Eu não fico falando pras pessoas, nossa, eu curto um bife assim, mal passado, sangrando e tal, adoro um sashimi, né? Porra, gosto de caçar também, comer a carne que eu matei. Eu não fico falando isso pras pessoas. Tipo, o que eu como não é problema, meu. Mas não, o cara vegano Ah, por que você tem que comer isso? Tá comendo bicho morto. É, isso daí é... Carne é homicídio, não sei o que. Não, eu não tenho nada contra, eu super respeito meus amigos que são e tal. Eu não respeito não, mano. O problema é seu, caralho. Não precisa respeitar a sua escolha de comida, caralho. Ele pode... Você não merece respeito? Então, eu sou contra isso. Quando a pessoa começa a me impor que eu tenho que ser daquele jeito. Eu respeito no sentido, você pode ser o que você quiser. Mas eu não quero conversar sobre isso. Tá bom, tudo bem. Não, tô querendo dizer... Não, não, não. Tô querendo dizer com o vegano, entendeu? Tá, entendi. Tipo, eu morei numa república que a menina ela não cozinhava na mesma panela que eu. Porque eu cozinhava carne. Entendi. É, aí já é um nível bem... Porra. Bitolado, né? É, não sei... Eu entendo quando não quer cozinhar na mesma panela quando é questão de alergia alimentar. Porque eu já passei por um lance aí que... Mas na mesma panela? É, quando você tem uma alergia alimentar não pode ir na mesma panela porque... Você não pode falar sobre a alergia. Qual é a sua? Você não fala sobre isso, né? Por quê? Porque uma hora vão te sabotar, cara. Não, mas não tem mais como me sabotar. A alergia não era minha, na verdade. Ah, tá. Eu vou te explicar por que eu entendo tanto de alergia. Quando eu tava amamentando a minha filha, ela era alérgica à proteína do leite de vaca. Se eu consumisse isso passava pra ela e aí... Sim. E aí eu descobri que até os traços... Quando você vai lá, tipo, compra um pão tá escrito pode conter traços de leite não podia. Sim. A mesma coisa com soja. Então quem é realmente alérgico não pode nem cozinhar na mesma panela que foi... É, é um negócio... Tem pessoas que tem uma alergia alimentar nesse nível que deve ser... Hoje em dia ela está curada porque é uma alergia que geralmente até os 5 anos de idade no máximo porque é diferente da intolerância à lactose. É a alergia à proteína do leite de vaca mesmo. E aí, felizmente, hoje ela já toma leite come pão de queijo e tudo. Mas tem pessoas que... Deve ser difícil, né? Caralho, você não... É. Eu me lembro que, pô, quando eu tava nessa fase que eu tinha que me privar eu ia em restaurante ficava lá passando vontade Nossa. Nossa, era horrível. Eu senti muita falta de queijo. Ai, queijo. É bom, né? Queijo, ué. Mais o que carne. Se a carne eu podia comer, né? Então não tinha problema. Puta, lá em Santa Catarina eu vou fazer, né, essa crítica aqui. Eu fui em uma churrascaria fui em duas churrascarias no sábado e no domingo. E a melhor coisa que tinha era o queijo. Ah, é? Eu não sei se eu acho que... É, os Catarina não sabem fazer churrasco, não. Não? Não, não curti. Não curti. E você já comeu um churrasco gaúcho? Porra, é a melhor coisa, né, cara? O gaúcho... É que ele tem acesso às carnes, né? É melhor. O tipo de boi é diferente. É o Nelore e o... O Nelore e o branco que é o que se dá bem no Brasil por causa do clima quente e tal. Mas o gado... Acho que é holandês que é esse gado escuro que tem no sul, na Argentina, Uruguai, Paraguai, ali no Rio Grande do Sul é um gado que a carne é melhor mesmo. É mais top mesmo. Mas é a carne boa também. Não é só a habilidade do cara. É. A gaúchoada se acha demais. É, né? É pior que eu posso falar que eles se acham mesmo. É, às vezes eles têm umas ideias assim que eu não concordo, né? Tipo, separar o sul do resto do país. Mas o gaúcho, ele é meio a meio, né? Tipo, 50% do Rio Grande do Sul é Bolsonaro, 50% é Lula. Eu não sei, sabia? Não tô por dentro dessa parte política, assim, é? Não, digo, aí extrapola tudo, sabe? Tipo, metade é conservador, metade é liberal. É, eu, pelo que eu conheço do povo gaúcho, eu acredito que a tendência maior seja ser de direita mesmo, né? Mas... Eu acho que é meio a meio. É, se bem que agora eu lembrei que tinha uma tia que ela era bem petista. É, o gaúcho é meio radical. Isso. O problema é esse é que é radical, né? Não é? É a coisa germânica. E outra coisa é essa discussão. Ai, se você... Europeia. Se você é petista... Ou tem que ser petista ou tem que ser Bolsonaro. É uma coisa assim, não existe conversar sobre se atacarem. Ai, gente. Isso que me dá nos nervos. Gente que não sabe dialogar. Faz parte. É. Por isso que voltamos aqui, né? Por que que o Paulo Belinsky está no... Então, por que que... É, né? Porque as pessoas sabem que eu não gosto do personagem. Até o nome é bom. Prosa guiada é bom, né? Gostou? Eu que escolhi. Eu gostei. É. É.